Fala aí galera, firmeza, está começando mais um vídeo pra vocês aqui neste canal E galera, como vocês podem ver mano, já está anoitecendo e esse é o momento ideal que eu quero gravar este vídeo Porque nada mais, nada menos que hoje eu vou ralar a placa da minha bici Isso mesmo galera, eu vou ralar tudo a placa, já tem até umas marcas aqui no chão que eu estava ralando tudo E mano, está anoitecendo, então vai sair muita faísca e esse vídeo vai ficar muito da hora Então para você que é novo, está chegando aqui agora no canal, já vai se inscrevendo, deixando o seu like E é isso daí, vem com nós mano, vem com nós, que o bagulho aqui hoje vai sair faísca para todo lado meu irmão Olha só Galera, a minha placa do jeito que ela estava aqui, ela não pegava porque ela estava um pouquinho mais para baixo Só que eu não sei o que aconteceu, eu ralei a churrasqueira e está pegando a placa Está pegando a placa, então hoje a gente vai ralar toda essa placa, ralar a churrasqueira Então vamos logo velho, porque senão vai ficar noite e aqui não tem poste de iluminação Então se ficar noite, acabou meu vídeo Meu cameraman foi lá para o outro lado e agora vou ter que esperar ele voltar aqui de novo Mano, eu vou ralar tudo velho, vou derreter essa placa aqui Vai sair muita faísca mano, eu espero né, porque eu acho que vai ficar da hora esse vídeo Ralei a minha placa no grau Então olha aqui, ela já está até meio que raladinha aqui, não sei se dá para pegar aí na câmera Está bem ralada, agora a churrasqueira mano, se liga Olha isso daqui, tudo ralado né, rala Jones Vou esperar meu cameraman aqui voltar né, porque sozinho não dá para gravar esse vídeo E está anoitecendo mano, está anoitecendo, olha lá Ele está vindo, lá embaixo Vem aqui Oh, para de dar grau Vem aqui Eita, chegou mais dois, dois caras do grau Olha lá mano Chegou dois do grau Um do grau Outro do grau E esse aqui é meu cameraman Olha os caras do grau Moleque doido, agora sim o bagulho vai fumegar hein Então galera, bora ralar a placa Fazer muita faísca aqui nesse asfalto Fechou Ó, ó, ó Piu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.